Este vídeo é um oferecimento de Centauro Games, Playstation 4 Slim, Playstation 4 Pro e Playstation VR com o melhor preço do Brasil é na Centauro Games. Tá esperando o que? Corre lá! Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês são tantas. E aí galera? Estão prontos? Eu estou pronto aqui já para jogar Scalf Duty Infinity Warfare em realidade virtual. Vamos ver como é que é essa paradinha aqui. Start. Alguns dos comandos aí. Tá. Beleza. Como que será que deve ser, cara? Me disseram que... É bem massa o jogo. Desde já um mando salve aí para o Gilmar. Que tem me dado um feedback... Sobre alguns jogos eu jogaram no Playstation VR. Uou! Nossa, velho! Nossa, velho! Caraca, mano! Pera aí, velho, pera aí. Cara, dá para ver o assento aqui atrás, mano. As... As pernas, o pé do cara. Dá para ver tudo, mano. Nossa! Olha o tamanho do saguão, cara. A outra nave do lado lá. Cara, que demais, mano. Pera aí, pera aí que eu estou... Os comandos aqui, pera aí. Uou! Eu vou querer um desses pra mim. Eles abateram. Vamos lá, vamos lá. Cacete, velho! Nossa, mano, que da hora. Cadê? O que eu tenho que fazer? Cara, que da hora, mano. Estou no espaço, velho! Nossa, mano. Nossa, mano. Tá, o que eu tenho que fazer, cara? Ali é a lua. Eu não sei o que eu tenho que fazer. Não está legendado. Será que tem que ir para lá? Vamos lá. Não, lá onde eu estava, não é? Tem que fazer certo, tem que tirar lá? Nossa! Dá para acelerar mais. Caraca, velho! Ah, tá, tem que destruir aquilo ali. Tá. O que é isso? Uma missão deve cuidar dos grandes. Caraca, velho! Pegue o trigo esquerdo para enxergar o reticulo. Você pode marcar os trigo usando o movimento da cabeça. Releza o trigo para o fogo. Você pode pintar mais de três trigo em um. Tá. Aí sim, galerinha. Entendi. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos lá? Vamos, velho. Vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos lá, pessoal. Peguei-o! Eita! Quase que eu fui pro saco, velho! 3-6 está caído! 3-6 está caído! Jovem, eu não estou ouvindo você, Jovem. Está caído em você. Atenção de bloqueio! Aeroporto em 30 segundos! 2-4 está caído! 2-2 está caído! Nossa, cara! Caramba, estou ficando caído! O que é isso? O que é isso? Não sei da área. Bom, beleza. Lendo o zoom e contando, hein? Uou! 3-6 está caído! 3-6 está caído! Carroca, bom choque! Roger, caído! A arma está caído! A arma está caído! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Uouu Tolpo minitinho! Deixa eu meter o ar e injustice! Se soura! Uouu qanted velho! Tchau! Fade e desce então! Eu já perdi a conta, hein? Eita, Gabriel! Eles estão atingindo! Isso é o TIGRIS. Estamos atingindo o STF destruidor. Todos os JAKALs concentram em uma explosão. Isso é o TIGRIS. Estamos atingindo o STF destruidor. Pilotos, esse JAKAL vai derrubar todos nos carregos. TIGRIS. Estamos atingindo o STF destruidor. TIGRIS. Estão atingindo o STF destruidor. Vamos lá. TIGRIS. 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 Estas navias tem paraquedas? Vocês vão precisar! Vamos para lá de baixo, eu quero você! Eu tenho que pegar agora! Estou voltando para a área! O que está achando em mim? Ah, você? Espera! Passar do critério é suficiente! Tá assim... Será que tem algo aqui dentro? Mas é ninguém, Gabriel! Opa! Opa! 80 cair! Roger! Inbound! weapons loose! 36 is hit! 36 is down! De novo velho. Slider! 21... Tally 2, tally 2! Tally 2. They're retreating! OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOAAAA principalmente! OOOOOOOOOOOOOOOAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Oi! Cheguei! Eita porra! Todos os carros ralivam em mim. Nós somos RGB. Repita, voltem à base. Acabou! Olha, temos um novo record, hein? Galera, eu vou ficando por aqui. Muito da hora esse jogo. É uma pequena versão de Call of Duty. Infinite Warfare, todo mundo sabe que é no espaço. E é realmente a sensação de você estar jogando no espaço. E é sensacional, galera. Vocês não estão nem ligados. Onde nós estamos aqui? Aqui é Itália, não é embaixo? Que é Itália? A bota lá, a bota lá. Então, quer dizer que ali... Isso aqui é Itália, aqui é África. Ih, rapaz, o Brasil está do outro lado lá. Ou é pra lá? Bom, enfim. Eu vou ficando por aqui. Deixa aquele like. Se vocês gostaram, vai ter mais vídeos de Playstation VR no canal. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau!